. 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 o vídeo, mas saiu sem áudio, aí começou a chover eu não podia ligar o computador, que tava o trovão do réu, véi então não dava pra me ligar o bagulho tinha muito risco de cair a energia e dar bosta, então resolvi gravar hoje de manhã então é o seguinte galera, de manhã abre aspas né, já é 2h20 da tarde então é o seguinte galera, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra anunciar meu novo mod, no caso o Hacksmodus V3 eu tinha feito o V1, postei aqui no canal até ter o vídeo dele aqui, se vocês forem dar uma uma olhadinha até aqui, o V1 no caso eu fiz o V2 no caso, mudando algumas coisas no mod, mas não cheguei a postar porque eu achei que não valia a pena beleza, então só pra quem vinha aqui e tal, desbloquear o aparelho que eu colocava o V2, e agora eu terminei de fazer o V3 galera, eu tava com como se fossem as betas dele assim, só que não tava completa, assim, não tava tão da hora e agora eu completei no caso ele, entre aspas, eu vou fazer os 3.5 com a textura completa no caso, em todas as camisetas provavelmente calça também se der, essas coisas do tipo é, colocar a textura nos carros só não vou ficar colocando textura no mapa que eu acho que é meio que bugo o bagulho, tá ligado? fica muito pesado então, vou mostrar aqui pra vocês no caso, essa daqui tá lá na NGU é minha update no caso, a V3 tava post lá na NGU, galera e é o seguinte quem puder colocar uma reputação da hora aí pra nós dá uns likes marotos sempre tem aqui embaixo nos botãozinhos aqui vai ter um dedãozão de like e o bagulhinho pra vocês comentarem, tá ligado? aí você pega e comenta no bagulho que aumenta a minha reputação aqui na NGU e já dá uma força da hora então, tá aqui, ó no caso, um banner que eu fiz aqui beleza eu fiz o banner em inglês por causa que tem muito gringo na NGU então, era capaz de ficar moscando no bagulho então, resolvi colocar em inglês, beleza aqui o banner mas, tá aqui meus negocinho falando não é difícil entender o que tá falando aqui mas não tem nada de mais vamos dizer assim tá falando que é compatível com a SPRX tem textura, essas coisas aqui o bagulhinho no meu canal no YouTube Facebook também pra quem quiser adicionar lá, no caso aqui é uma imagenzinha do mod só dele, no caso tá aí a imagenzinha dele e se você for aqui pra baixo tem o link pra download de inglês, no caso eu estudo aqui em inglês beleza e em português eu estudo aqui em português não muda grande coisa beleza, galera tem nada de tipo ah, os scripts em português não, os scripts não é em português por causa que eu não tenho autorização pra mudar eles, né então eu não coloquei em português só pentei nesse que eu dei uma zoadinha dele mas vocês podem dar uma olhada aqui tem um download pros dois tanto português quanto inglês o link do Mega e o link do VirusScan beleza aqui algumas informações no caso tem inglês e tem português as texturas onde eu coloquei e tal e aqui tem algumas imagens dele como vocês podem dar uma olhada aqui já tá com a textura modificada aqui no dinheiro aqui umas camisetas com textura modificada da própria NGU e tal essas duas o bagulho da NGU e o resto aí é tudo personalizado beleza não são todas as camisetas só são algumas que tá personalizada mas vocês podem dar uma olhadinha aí ó o mapa 3D com os ícones tudo modificados esses ícones aqui eles mostram coloridos até dentro do mapa mesmo beleza é o waypoint tá laranja como vocês podem ver aqui ó modificar a cor do waypoint também e tal e aqui a cor das barrinhas como vocês podem ver as barrinhas tudo coloridos fica da hora o bagulho fica chique no bagulho tá aí ó barrinha de vida tudo tudo modificado beleza resolvi colocar a laranja e vermelho que são as duas cores que eu mais gosto é vocês podem ver pelo nome do canal tudo que eu coloco em laranja em vermelho e um monte de laranja também resolvi colocar a laranja como vocês podem ver aqui ó parece meio amarelo né meio laranja o bagulho então tá aí ó vocês podem ver como que é a telinha do mod aqui a lua personalizada com o céu também cozica o bagulho então aqui vai ter os vídeos logo menos no caso esse meu vídeo o vídeo de quem mais postar o mod e aqui tem alguns créditos beleza vocês podem ver aqui e quem me ajudou bastante também foi o Arma X galera tá aqui o crédito dele aqui embaixo ele me ajudou bastante em questão das texturas na camiseta tava tomando um esporro velho pra colocar a textura das camisetas aí ele me deu uma força da hora aí ajudando então valeu aí mano é nóis beleza e é isso rapaziada não esquece de passar aqui tem um botãozinho para download faz download lá maroto beleza pode tá da hora aí se eu instala no no play de vocês falem aí nos comentários do vídeo aí o que vocês acharam do mod beleza galera então é isso não esquece de deixar seu like seu favorito se não é inscrito se inscreva no canal e é isso valeu aí até a próxima falou fui tchau 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 tchau